A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal a pedido dos trabalhadores expostos ao amianto. A medida é para barrar uma lei aprovada no estado de Goiás que permite a extração do material mesmo contra uma decisão do próprio STF. A mina produzia 300 mil toneladas de amianto por ano. Mas decisão do Supremo Tribunal Federal em novembro de 2017 fechou a fábrica no ano seguinte. Nove dos onze ministros do STF concordaram com as pesquisas que demonstraram que o produto pode causar câncer e faz mal ao meio ambiente. Minasul, onde fica a indústria, é um pequeno município no norte de Goiás. Muitas famílias dependiam do trabalho com o amianto. Com o reforço de políticos, pressionam o tribunal a voltar atrás na decisão. A produção na maior fábrica da América Latina está parada desde o fim do ano passado. Agora, o governador de Goiás sancionou uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado que autoriza a fábrica de Minasul a voltar a produzir amianto, pelo menos para exportação. A lei afronta a decisão do Supremo que proibiu a produção, venda e uso do produto. A matéria não está julgada. Então, não é terminativo. Ela ainda está para analisar embargos declaratórios que foram interpostos e que está ainda para decisão. Então, ninguém está descumprindo nada. A Associação Brasileira dos Trabalhadores Expostos ao Amianto ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade no STF para barrar a decisão do governo de Goiás. O amianto foi banido em mais de 60 países. Mas ainda tem mercado porque é um produto barato e utilizado na fabricação de dezenas de produtos, como telhas, caixas d'água, pastilhas de freio e até peças de avião.